Salve, galera! Beleza? Estou de volta com mais um vídeo aqui no canal de Jujutsu Kaisen, Curse Head Clash. Eu estou aqui jogando com um amigo. A gente vai fazer a missão cooperativa online, né? Eu vou jogar de Nobara. Estou só esperando ele escolher ali também. Ele escolheu a Maki. Aí, Nobara. A gente vai fazer aqui o modo que tem que a gente vai enfrentando as maldições, né? Então, quem acompanha Jujutsu sabe que não tem muito segredo aqui. Vamos lá. Ele está de Maki ali. Vida. Aí, toda vez que termina aqui, a gente tem que se curar um pouquinho, né? Só para mostrar para vocês como é que está funcionando o modo online cooperativo. Já o modo online versus, eu vou fazer um vídeo separado disso. Porque tem alguns probleminhas aí que eu devo comentar com vocês. Vamos lá. Eu falo para vocês, gente. Isso aqui é legal até de jogar com amigo e tudo, né? Só que eu acho que poderia ter um modo pra mais jogadores Em vez só de dois jogadores Toma Aê Levanta a maldição Quando ele tá invisível pra mim a mira não pega, né? Ainda batei aqui de outro jeito Toma É assim que ele tiver a camira azul Eu aperto pra baixo e R1 e pronto Pronto, morreu Fui lá ajudar ele Ah, ele matou Viu, gente? Nada é complicado, vai ser onda de inimigos, né? Agora vai pra onda 2 É só vocês irem no lobby, né? Colocar lá pra missão cooperativa Criar a sessão e convidar o amigo Vamos lá, nisso aqui Pronto Ele cuida do outro, eu cuida daquele ali Aí, pegou Toma Já foi abatido, pode ser isso aqui É literalmente trabalhar em conjunto aqui, galera Já vai morrer esse daqui Agora eu vou ativar pra baixo e R1 e pronto É bem simplesinho Nenhum segredo Pronto Agora vai vir uns inimigos mais fortes nas próximas ondas A onda 3, meu Deus, já comecei apanhando aqui Ele tá batendo? Deixa eu ver se consigo Não Nossa, na hora que eu fui tacar Peraí Meu Deus Peraí Agora complicou aqui Toma Tentar dar uma ajuda pra ele ali Apesar de que ele tá precisando de ajuda Eu sou eu, né? Peraí Ah, não pegou Deixa eu carregar de novo Não Vou morrer Ah, que droga Matou o Mahito, velho Tinha que ser, né? Inacreditável, velho Por que eu não tô surpreso? Toma Aí, fica longe aí Aí, deu, conseguimos Ele conseguiu derrotar Tem um vacilo aqui, mas Deu tudo certo no final Ah, thumb do vídeo aí, ó Retiramos o A, tá ótimo Ele tá aqui, ó Ele tá mexendo ali pra ver se ele se recupera Pronto Opa Tá ali, ó Batalha normal Onda 1, ok Onda 2, onda 3 Dá pra gente seguir aqui, ó Vamos lá O modo cooperativo O modo cooperativo Falar pra vocês Ele é até mais divertido Que o modo história, né? Só que depois, assim, de jogar um tempo Ele fica repetitivo, de fato Dá nem pra falar aqui, não Vamos lá Ai, tomei Nossa Não, sai de mim Por que que tá me atacando aqui, velho? Tanto lugar pra esse bicho ir Vem logo aqui, velho Bom, vai ser o primeiro a morrer, então Levanta Cara, esse grandão tá me atrapalhando muito, velho Meu Deus Tô vivo, tô vivo Vou correr daqui Isso Não Ah, ele pegou no especial Boa Finalizou com o movimento despertado Nossa, eu continuo com pouca vida Posso me bater aqui Aê Aê, peguei Finalizou Agora pode ser aqui Opa 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 Ele jogou pro alto Já era Já jogou Aí, pronto Matou Fui soltar o especial Mas ele já tava batendo no outro ali Easy Aí, onda 3 Aí, deixa ele bater Toma Toma Vai ficar aí em cima mesmo, velho Aí, desce daí Tô com pouquinha vida, gente Não posso me arriscar muito Eu subi Aí Isso, peguei E morri Salvo Salvo, velho Toma Toma Aê Agora eu vou ativar pra trás E o R2 Isso Morre aí, vai Pronto Não sei como eu não morri Mas beleza Easy Tudo planejado Já tá essa, hein Vai tirando, velho É, agora eu tenho que me recuperar, né Vamos lá Pronto Pronto, vamos aqui Ele me curou ali também um pouquinho Posso tentar ler Vamos lá Última missão aqui Do modo cooperativo Vamos lá Comecei aqui em cima, velho Vem cá Dá os dois apanhar Dois pregos Falta mais um Aí, três Ô, meu amigão Levanta O que que tá havendo de ser Onda 1 concluída Easy A batalha de resistência Deixa eu tomar cuidado Que na outra eu quase morri Por causa disso aqui Ficar mais esperto agora Não vai fazer de novo, não Levanta Isso Vamos aí Aí, peguei Vai de base aí, vai Vamos só matar o outro ali Ai, ferrou Nossa Tô tentando fazer especial de novo Mas acho que não dá Porque eu já usei antes Deixa eu ver É, isso mesmo Bom, deu Batalha 3 Ah, que droga Errei Ai, ele não levou o dano Ele tá focando só na Maki, velho Vem cá É, não deu pros dois combar Nossa, ele vai morrer Vai Nombara Dá o especial Isso Toma aí então Errei de novo Ah, ele pegou Ah, ele pegou conforme eu batia Perfeito Tudo planejado Nossa, peguei Nossa, peguei Eu menchei agora, hein Aí eu vou puxar pra baixo E R2 E pronto, ele morre Pronto Vivo 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 Prontinho Tirou um A, mas tá ótimo Muito bem Você luta bem A gente vai ficar bem Gostaria de recomeçar Não Bom, gente Esse aqui é o modo cooperativo Do Jujutsu Kaisen, né A gente vai enfrentando maldições E vai tendo boss até o final A gente tem uma espécie aqui de De grindzinho, né De sisteminha aqui pra Parmar os personagens, né Então é por isso que Eles vão ganhando nível A gente pode se curar lá Tem até troféu pra isso, né Eu não sei se eu vou fazer platina do jogo ou não Tô vendo ainda Mas eu vou analisando a situação, tá bom Depois eu faço um vídeo explicando Por que que eu não gravei Exatamente lutando No lobby Tá bom, galera Bom É isso, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Muito obrigado pra quem assistiu até aqui E até a próxima Valeu E tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau